A CIDADE NO BRASIL Ainda por cima, é também pilota de carros de turismo de nível máximo. Pode nos contar um pouco sobre este lugar? Obrigada, Alex. Bom, temos seu circuito clássico aqui. Ao longo do Grid World Series, vemos muitos tipos diferentes de locais e corridas. No entanto, essas pistas são projetadas, construídas e testadas para a corrida de forma personalizada. Obrigado, Christine. Mal posso esperar para a corrida começar. Do lado errado, nos limites da pista. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.